Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, calado show, zomba da cara de João Lourenço após Joe Biden cancelar a sua viagem para Angola. Presidente americano expirado e Lourenço cancelado, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal imenso, a TV que chega até você, a TV que não bagula você, uma nigga. Já, mano, calado show, sempre a trazer humor, já, com um certo teor político, é bom isso, é interessante, tá entendendo? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, ok família? Família, família, vale ressaltar aqui, como havia dito ontem, nós estamos numa campanha forte, firme e forte, para batermos 200 mil inscritos até no sábado. Até no sábado, por favor, me ajudam nessa. Eu conto com vocês, você que assiste nossos vídeos, não é inscrito, por favor, se inscreva. É o mínimo que você pode fazer, não é pago, é de graça, é só se inscrever. Tá entendendo? Por favor, nos ajudam. É o mínimo que vocês podem fazer, porque isso nos motiva mais. You ready? Então, sem mais bolos, sem mais longas, divulga sua marca aqui, na nossa plataforma, faça como a Rosas Bison Corporation, desde já. Vamos lá ouvir aqui o recado dos mesmos. Let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosas Bison Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manoel Rosas Bison Corporation, e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente, de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standard, que são 24 meses, e durante um ano, você irá receber 40 mil, e no segundo ano, a Manoel Rosas Bison Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosas Bison Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880, ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto, e diz, vim pelo J privado. Bomba, calado o show, zomba da cara do João Lourenço, após Joe Biden cancelar a sua viagem para Angola. Como assim, J privado? Sim, Joe Biden, ou melhor, o presidente americano expirado e João Lourenço cancelado. Dá a entender? Olha, acabou a confusão, já não restam mais dúvidas para quem ainda as tinha. O presidente americano cancelou a sua visita à Alemanha e à África. Joe Biden fez declarações à imprensa a propósito. Felas, na terça-feira, em Washington, é oficial. Angola ainda está, tanto quanto julgo saber. No continente africano, Joe Biden não virá Angola, definitivamente. João Lourenço teve a disfarce de regurgitar durante a sessão de abertura da terceira sessão extraordinária do Comitê Central do Partido no Poder, realizada na quarta-feira no Centro de Conferência de Belas, em Luanda, que o presidente americano adiou a sua visita ao nosso país. Desquebra apelou aos membros do Comitê Central a receberem de mãos abertas e não de braços o amigo americano Joe Biden. O que João Lourenço disse é uma inverdade. Não pode ser aceito de mãos abertas nem de braços abertos. João Lourenço tem a obrigação de estar bem informado. Tem todas as condições para tal. O dito de João Lourenço tem nome. Desinformação. A desinformação gera desconfiança e desilusão. Manipulação e distração. Com que propósito? O de desviar a atenção dos cidadãos dos principais problemas sociais e econômicos que apoquentam o país. A comunicação presupõe responsabilidade. E responsabilidade é o déficit da administração Lourenço. Comunicação nunca foi o forte do executivo. É forte em propaganda. Lá, isso é. Mas propaganda é diferente da comunicação. Propaganda não é jornalismo. Em termos de cultura e comunicação, o país está muito mal. Sempre esteve tão mal que sequer esconder aos cidadãos que o presidente expirado dos Estados Unidos da América cancelou. João Lourenço. Perdão, cancelou a sua visita a Angola. África. A Alemanha também. Disse assim o cidadão de nome Jorge Eurico. Agora, face a isso, o Calado Show veio a público gravar um vídeo para anunciar suas quartas quentes, né? Como de sempre, né? Veio a público simplesmente gravar um vídeo em frente do aeroporto internacional 4 de fevereiro. Epa, basicamente zombando da cara desses magueiros. Vamos lá ouvir aqui o Calado Show falou. Eu gosto do Calado Show. Mr. Presidente Paita do Daphne, você que ele é? E a Alemanha já came aqui em África. É, é. Cheguei now. Para receber you. É, é. 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 É, é o que vai traduzir. É, é. 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 Não, a Alemanha não sabe inglês. É. Ah, o administrador Mico Caquece também é morolense. Então é o que vai traduzir. Morolense. Pode ver. É. É, é. Ah, o wait é a resposta. O cara da guerra, ah, ok. Porque aí ele força um ano e parece, é. É. Então, yeah, wait. Vamos na porta quente. You like car. Vai like car. Yes, Mr. President Biden. Passe cháu. Ha, 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 ha. Não, calado, poxa. Olha, há um tempo atrás, quando eu era puto, né, quando eu ouvi a primeira vez calado o show, eu falava, cara, mas se imagina ele faz muita piada com xingamento, entre outros. Mas a gente não entendia. Naquele tempo que ele falava muito do vulto. É vulto, né, aquele motoqueiro que morreu de acidente. E, ah, falava... Epa, era o modo dele de fazer piada. Tens a ver. Hoje eu não vejo as cortas quentes, né, porque ele não transmite online. Deverás transmitir online, calado. Se eu criar um canal lá no YouTube ou no Facebook pra passar a transmitir online. É bom. Online ou gravado pra depois postar na internet e pro povo poder te assistir. Agora, faça isso. Quem também veio a público zombar da cara do... Do João Lourenço e do MPLA foi o Jika Tetemboa e a Manaleide Laura, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês puderem, por favor, né, e ouvir. E o Mboso Lima também não ficou de fora. Também veio a público deixar só as farpas ao João Lourenço após o Joe Biden cancelar, né, a sua viagem pra Angola. Vamos lá assistir, ok? Ela disse... Porra, mano, é assim. Tem uma cena muito, muito simples. A tarde dela está sendo muito boa e muito positiva. Pô, Gabayde. Pô, Gabayde. Tocaste na mosca, mano. Tocaste mesmo lá na mosca. Essa hora... João Lourenço não está conseguindo jantar, mano. Está se rebolar no chão. Os problemas em Angola nunca acabam, mano. Sempre falo assim. Angola tem muitos... Tem bué de problemas, mano. Xê! Toma like. Dia não está jantar, mano. Fui não está entrar, mano. Fui não está entrar, mano. Aí, bora, fui não está entrar. Pô, sai paifisso já. Ei! Yo, yo, man. You are calling me for what? Huh? He's not going to Angola? Then I'm working, brother. You calling me for talking about Joe Biden? Listen. Bombo clown. One of them Angola has to do them. We're gonna lick up one among them. Because I don't know nothing what's going on with them brothers. If he's not going to Angola, I don't care, brother. You stay in Jamaica. Do you ting? And stop to be only one of them Angolan ting, man. Bomba clock, man. Eu vou começar assim esse vídeo. Pronto. Eu vou começar assim. Vou começar calma. Porque os meus amigos do ISPRA. Não é? Os meus amigos do ISPRA. Os que eu continuo a manter contato com eles e temos no nosso grupo. Me dizem sempre. Me puxam sempre na orelha. Yeah! Toda hora. Laura! As expressões. E não sei o que. Não pode. Papapapapapa. Minha comadre então. Hehehehe. Madre é da Ohana. Ai. Laura! Você! Laura! Me sentam bem aqueles. Sim, aqueles que foram alunos do Celso Malovolonek. Uhum. É Malovolonek ou Malovolonek? É qualquer coisa assim. Yeah. Aqueles que foram alunos do Adubai Ovunge. Uhum. Aqueles que eu também fui. Os que foram alunos do Jorge Antunes. Que eu também fui. Yeah. Ah. Vou citar os seus nomes. Querem? Hahaha. Não. Não vou. Não vou fazer isto. Não vou. Podem confiar em mim. Tô séria. Prontos. Senhor João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu sei que o senhor não passou bem a noite. Eu sei que o senhor não dormiu bem. Mas é assim. Se tens aí alguém que tem maruvo próximo. Pede. Ah. Uns 5 litros de maruvo. Tira o dia para relaxar. Ah. Estão no encontro do MP lá. Vá vá. Vais ficar. Eu dormi bem. Mas acordei com uma triste notícia. Infelizmente. A pessoa que me ensinou. A arte de representar. Desde criança. Na paróquia do São Pedro. No Prenda. No grupo teatral Moral Viva. Acabou de ir embora. É. É. A Manalena. É miel. Ai. Infelizmente. Eu estava a preparar uma surpresa para ela. O meu amigo Marcelino e eu. Estamos a preparar uma surpresa. Para a escola dela de arte. Com as t-shirts. Bem como a Marcelino me pediu. Para nós. Para lhe falar. Que era eu que estava a preparar. Mas eu preferi não. Eu disse. Quando ela recebeu. Vamos ligar para ela. E ela me chamava. Minha filha indisciplinada. Prontos. No entanto. Senhor presidente. Eu tenho essa triste notícia também. Que recebi. Mas vamos lá. Senhor presidente. Do MPLA. O senhor presidente americano. Fatigou-te. Por causa da situação climática no país dele. Né. Sim. Fatigou-te por causa da situação climática no país dele. Que é Helene e o Milton. Né. Te fatigaram. Mas. Há uma coisa que eu vi. Nessa situação. Ele está de fatigar por causa da situação climática. O senhor está preocupado com as chuvas que se aviziam em Angola? Qual é a prevenção que se fez no período seco. Para a situação que se avizinha. Que já começou em muitos pontos de Angola. Ligado às chuvas. E não só. Ravinas e por aí afora. Há muitas famílias que estão. Na iminência de perder as suas casas. Por causa das chuvas. Por causa das ravinas. Pessoas que estão desprotegidas. Escolas então nem se falam. Aí mesmo em Luanda. Aí por trás do 11 de novembro. Na Sapu. Por aí afora. Tem situações. Extremamente. Desumana. Perigosas. Muitas valas abertas. Árvores que devem ser podadas. E ninguém está preocupado com isso. Porque aquele incompetente do Manuel Homem. Governador de Luanda do Empelá. Que você pôs lá. Aquele boneco de palha. Que o senhor pôs lá. Só saber fazer selfies. E os apaixonados. Os distraídos. Porque é normal. Ele se dá com o povo. E não sei o que. Não. É normal. Ele fazer o trabalho dele. Não é normal. Ele ficar influência. Ou querer fazer trabalho. De ministro da cultura. Se o presidente americano. Está preocupado com o povo deles. Os senhores. Não está. Preocupado com o teu povo. Outra situação. Que eu queria muito apontar. Notou-se. Vocês mostram. Que é possível. O nosso país. Ter um outro semblante. Outra imagem. Vocês do Empelá. Estão a mostrar. Por A mais B. Que a vossa maldade. É mesmo do fundo. Que o vosso coração. Cheira mal. Porque é possível. Porque é possível. Sim senhora. O nosso país. Estar bonito. Estar com saneamento básico. Até segurança pública. É possível. É possível. Sim senhora. Nós temos condições de vida. Vocês não fazem. Porque vocês odeiam o povo angolano. Demostraram isso. Já demonstraram. Naquela vez que o Papa foi. Para Angola. Agora voltaram a demonstrar. Senhor João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu gostava que vocês continuassem. Estendessem-se. O que estavam a fazer. Para receber a visita. Como é que você tem a coragem. De endereitar a tua casa. De limpar as fezes. Que estavam na tua sala. De limpar a sanita. Porque estava em visita. E não preparas a tua casa. Para os teus filhos. E queres que os teus filhos. O venerem. Que quando vocês morrem. Sou obrigada. A lhes santificar. Sou obrigada. A respeitar. Porque respeita o morto. Porque o morto. Não está aqui para se defender. Então. Respeitem-se. Para que quando vocês partirem. Eu vos respeite também. Para que vocês. Façam com que eu. Mantenha uma imagem boa. De vocês. Assim como eu vou fazer. Com a ML. Não temos saúde. Não temos saúde. Não temos nada. Não temos bombeiros. Não temos centros de saúde. Não se valoriza os professores. Nem os médicos. Mas conseguem valorizar. Uma jardada. Senhores. É melhor vocês. Começarem a se organizar. Porque eu não vou ter muita paciência. De continuar a fazer vídeo. E me esforçar. A ser educada com vocês. Tchau. Tchau.